Priscilinha Lá vem com fofoca, né, Paulete? Que isso, Priscilinha? Eu só vim aqui te dar um oi Sei Ai, conta logo, Paulete Você viu o que aconteceu com a filha do Tonhão? Ah, eu não falei que era fofoca Eu só vim te trazer uma informação, sua ingrata Certo Obrigada, seu padre E assim, isso aí não é muito bom, não? Não, minha mãe mandou eu comprar, ué Tá Deve ser pra alguma festa que ela vai, tá? Eita, mais pão? Meu Deus Cheguei, mãe Cadê o troco? Ué, a senhora não pediu troco, a senhora pediu só pão Você tá me dizendo que comprou 50 reais de pão, Priscila Júnior É Olha só, um menino novo vindo na sua direção Hã? Ai, para, eu sou tímida Aonde fica a diretoria? O iu e a penha Ela é de outro país? Sim Ela veio da Mongolândia Mãe, a senhora viu o solzão que tá lá fora hoje? Nossa, é mesmo, né? E quando o sol está tão lindo assim no céu, mãe Pra que que o dia é bom? Pra lavar roupa Verdade, Priscila Júnior Olha Um monte de roupa pra lavar Eu ia dizer praia Mãe, tô indo na rua Tô indo lá no portão Tô indo lavar louça Aí sim Vai sonhando O quê? Mãe?